Glória, eu gosto de viver o Senhor, aleluia, Deus pode adorar o Senhor, aleluia, se não se lamentar só um pouco de acordo pra mim, aleluia, porque eu sou bem surdo, né irmão, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, o nosso Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, glória seja dada a Deus, e nós foi uma lupa pra chegar aqui, aleluia, o carro que a casa ia subiu, então o carro do sul desapareceu, saímos ali de formiga a 6.25 da noite, eu e o Brasileiro não temos morte, aleluia, Davi era um homem de guerra, e a Bíblia diz que agora uma situação vai acontecer, aonde Israel deve ir para a guerra, aonde Israel deve ir para a batalha, mas nesse dia, Davi decide trocar a espada, a glória, pelo conforto do palácio que está em Jerusalém, ele decide trocar a glória, o ofício de Deus pela comodidade, de estar e ficar dentro de casa, e a Bíblia diz que agora, aleluia, uma brecha vai ser aberta, a qual Davi decide passar pelo seu palácio, e ele andando, aleluia, ele vai ver na sacada da sua varanda, uma mulher bonita, aleluia, tomando banho, uma mulher bonita, se banhando e Davi agora, com seus olhos e com seu coração, vai passar a desejar aquela mulher, mas permita-me aqui, dividir com você um pensamento, ou do menos essa história, alguém quer colocar a culpa na mulher, alguém quer colocar a culpa em baticeba, alguém quer dizer que ela é culpada, mas na minha, aleluia, opinião, Davi está errado, pois quem está olhando é ele, quem está desejando é ele, quem quer pôr a mão naquilo que não pertence, é ele, quem quer tocar naquilo que não é dele, é ele, oh blog, tem gente que está tamando no coração, desejando no coração, aí cai, quer colocar a culpa no outro, mas primeiro, você tem que fazer como transformou com carinho, com carinho, olha esse sentimento aí no teu coração, frega ele, para ele, repreende ele, mas agora Davi não repreende, Davi, aleluia, 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 primeiro ponto final, ele quer avançar naquela história, ele quer se aventurar com aquela mulher, a Bíblia diz que então agora, Davi manda chamar aquela mulher, e com ela ele vai se relacionar, a Bíblia diz que agora, neste relacionamento, a Bíblia vai falar que essa mulher agora, vai perceber que a sua vida menstrual, ela está atrasada, há de cedo está grávida, e como pode ela agora, justificar para o seu marido, e se o seu marido está na guerra, então ela vai até Davi, Davi então agora, fica louco, ele começa agora, o que eu vou fazer, aleluia, para esconder este ato, o que eu vou fazer agora, para tentar enganar, aleluia, o marido desta mulher, a Bíblia diz que ele manda chamar o esposo desta moça, e diz assim, olha, é necessário que você não vá para a guerra, vai para a tua casa, veita-te com a tua mulher, aleluia, tenha relações com ela, aleluia, sua esposa, mas a Bíblia diz que o moço de guerra, ele não quer ir para a batalha, ele não quer ir para a peleja, ele vai dizer assim, não posso eu, e para, eu ia me deitar com a minha esposa, enquanto meus companheiros de guerra, estão na batalha, eu me recuso, oh rei, de voltar para a minha casa, então Davi agora, ele tem uma infeliz ideia, de mandar este moço à frente da guerra, de mandar este moço à frente da batalha, a Bíblia diz que o moço agora, ele vai morrer, aleluia, no primeiro combate, assim Davi agora, vai ter o direito de tomar a baticeba para ele, e a Bíblia vai dizer que agora, ele só muda a relação com o Salomão, e essa mulher agora, ela começa a ficar preocupada, ela começa agora, a pensar o que vai ser para o meu filho, ela começa a pensar, oh glória, o que vai ser nesta criança, e ela agora aproveitando o momento, ela vai chamar o rei Davi e vai dizer assim, rei oh glória, me prometa uma coisa, prometa-me que Salomão, seu filho, reinará sobre o seu lugar, quando você partir rei, promete que Salomão, será o sucessor do trono, e faça esta promessa, que Salomão herdará o trono no seu lugar, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, promessa feita pela boca do mundo da mulher, ela pode até cair no esquecimento, mas aquele que te prometeu, a minha Bíblia diz que ele é fiel, e ele vai cumprir, aquilo que ele te prometeu, agora se decrete aqui que esta viva, levante a tua mão para cima, agora, apoiar a alma, a Bíblia diz que agora é feita a promessa, a Bíblia diz que Davi diz, olha, quando eu partir, fique tranquilo, Salomão vai reinar, Salomão vai estar sentado na cadeira que é minha, Salomão vai possuir a coroa que é minha, Salomão, aleluia, vai empunhar a espada que é minha, as minhas vestes erradas, oh glória, vai ser transferida, aleluia para Salomão, mas a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de Salomão começam a se matar, começa agora uma guerra por causa do pecado de Davi, e todos agora vão descendo a espada um a um, e a Bíblia diz que agora vai se passar um período de tempo, aonde agora Davi já está bem velhinho, Davi já não está mais com seus raciocínios, Davi não está mais, oh glória, no vigor da sua vida, talvez da Davi não está nem respondendo mais por si, a Bíblia diz que agora, alguém vai ver aquela situação, e vai projetar no coração, o desejo de ser rei, alguém vai projetar no coração, um desejo de sentar sobre o tomo de Davi, mas o problema é, que Davi prometeu a Salomão, e Davi não prometeu a Adonias, Davi disse que Salomão reinaria, e ele disse com glória em um momento, que Adonias ele iria reinar, sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos lidando com dois grupos de pessoas, o primeiro grupo representa Salomão, que recebeu aleluia de Deus, uma promessa, e o segundo grupo aqui, representado por Adonias, que representa a possibilidade, quem tem possibilidade, corre o risco de não conseguir chegar, agora quem tem promessa, pode o capeta se levantar da profumeza, pode ele o glória, pegar oferenda, pode ele armar emboscada, pode ele armar circunstância, nada vai deter quem tem promessa, levanta a glória, levanta a glória A Bíblia diz que Adonias enxerga aquilo como um autor. Ele diz assim, eu vou ser rei. Ah, eu vou sentar naquela cadeira. E outra coisa, eu quero a coroa, eu quero a espada, eu quero o cedo do meu pai, eu quero tudo que é dele, eu quero pra mim. Irmão, existe uma diferença muito grande. Muitas diferenças. Quem tem promessa, sonha. Quem tem possibilidade, bebida. Quem tem promessa é o sonho. Os molhos vêm-se como diante do molho de linha dele. É sonhador, não tem problema. É sonho misturado com promessa. Quem, aleluia, tem promessa, sonha. O sol, a lua e as outras estrelas têm que se envolvar perante dele. Aí alguém tá dizendo assim, ó. Ô, rapaz, para a mão de ser bobo, isso é delírio. Mas você tá dizendo, não é delírio, não. Isso aqui é sonho. E sonha é a promessa. Deixa eu te incentivar aqui nesta noite. Para a mão de ter delírio. Ô, glória. Larga a mão de ser uma pessoa, glória. Que delírio. Mas se você tiver sonho, glória. Ele vai ser financiado pela mão de Deus. Ele vai ser financiado pelo sangue dele. Ele vai ser financiado pela presença dele. Ele vai ser financiado pelo sangue dele. Ele vai ser financiado pela graça dele. Sobre aquela terra, ele convence também o sacerdote. Ele convence todo mundo. Ele convence, olha, boa parte daquele povo. Mas agora o profeta na terra, ele ouve o que está acontecendo. E ele vai correndo até Batisteba. E ele vai dizer assim, olha mulher, você na aleluia tá sabendo. Adonias agora é o nosso Senhor. Ele tá se proclamando aí rei sobre Israel. Agora escuta o meu conselho. Aleluia! A sua vida corre perigo. A vida de Salomão corre perigo. Vai depressa até o rei. E lembra ele da promessa. Vai depressa até o rei. E lembra ele do que ele prometeu. Vai depressa até o rei. E lembra ele da palavra dele. Vai depressa até o rei. E lembra daquilo que ele falou. Mas vítima. Mas Davi se esqueceu da promessa. Ele é carne. Ele é carne. Ele é carne. Ele é osso. Ele é ser humano. E tem gente que acha que às vezes quem tá do lado de cá é super herói. Esquecendo as coisas. Ele é carne. Ele está sujeito a esquecer. Ele é isso. Sim, está sujeito. Tem coisa que você esquece. Como é que Davi não podia esquecer? Meu Jesus. A Bíblia diz que vai te esquecer imediatamente. Ela vai sair correndo. E ela agora vai começar a implorar. Para que o rei lembrasse da promessa. Agora com o rei Davi tinha que lembrar. Agora com Deus não precisa lembrar não, meu filho. Fica tranquilo que daqui a pouco a sua senha canta. A sua história muda. A sua vida muda. Deus te levanta para uma grande obra. Satanás. Ele te ordena. Tem gente que tá lembrando Deus 24 horas da promessa. Fica tranquilo, irmão. Para de fazer uma oração repetitiva. Deixa na mão do Senhor. Ele sabe o que ele te prometeu. Até porque ele é filho do homem para que menta. E muito menos filho do homem para que se arrependa. Com a virtude afanaria o Senhor. E ele não cumpriria. Ele sabe da promessa. Ele sabe da promessa. Ele sabe da promessa. Ele sabe da promessa. Aleluia. A Bíblia diz que a Senhor leva até o rei. E diz assim olha. Adonias é o seu filho. Ele está ren望ando no seu lugar. Adonias está. Aleluia como rei. Adonias está. Aleluia te proclamando rei. Agora eu te peço. Lembra da promessa. Unge Salomão a rei sobre o seu lugar. A Bíblia diz que imediatamente. Davi está bem felim, irmão. Mas ele manda chamar. Ele convida a Salomão E naquele momento agora Ele vai fazer o juramento Ele vai transferir a coroa Ele vai transferir a responsabilidade No reinado de Israel Para a mão de Salomão Mas o interessante é Que do outro lado Aleluia de Jerusalém A Bíblia vai nos dizer que Adonias Até está fazendo uma festa Adonias até está comemorando Adonias está, oh glória Até, aleluia, se proclamando Até colocou uma cadeira Aleluia, para simular O valor real Mas enquanto de um lado de Jerusalém Alguém se proclama a ser Do outro lado Deus está levantando quem é Enquanto de um lado, oh glória Alguém está achando que é Deus está levantando, aleluia Quem é, oh glória Tem muita gente que acha que é Mas Deus vai levantar os verdadeiros aqui hoje Tem muita gente que acha que é Mas Deus vai levantar os verdadeiros aqui hoje Deixa Deus, verdadeiro, deixa Deus Deixa Deus São sentimentos que vão levar você ao inferno Sentimentos que vão, aleluia, atapalhar a tua caminhada Sentimentos que vão atapalhar, aleluia, a sua vida Eu aprendi uma coisa com o pastor Alexandre Nos quatro, quase cinco anos que eu congreguei com ele A alegria dele, aleluia, aleluia É que é mandar alguém pregar até mesmo no lugar dele Alguém chega e fala Pastor, vem pregar aqui Ele diz, vê se não dá pra mim não Eu vou mandar o presbítero Jorge Maico no meu lugar Sabe o que é isso, irmão? É aceitar que Deus está levantando todo mundo Compreender que Deus está levantando todo mundo Aleluia Aquilo que Deus te prometeu, ó glória Ninguém tem poder pra tomar Ninguém tem poder pra tirar A Bíblia diz, irmãos, que do lado de fora Agora Salomão está andando E todos estão gritando assim Viva ao rei Salomão Viva ao rei Salomão E no salomão de festa Aleluia tem um grupo dizendo Viva ao rei Adonias Só que tem problema Pra ser rei tem que ter coroa E eles estão proclamando alguém a rei Que não tem coroa O que a coroa representa? Sinais Quer ser levantado por Deus e ter uma grande obra Carrega no seu ministério coroa Ele representa sinais Aleluia Os sinais ele te atrapalha Se você for Um tipo de pessoa que gosta de fazer propaganda Daquilo que Deus usou Meu Deus Agora se você for um tipo de pessoa Que tem sinais Então abra a boca pra dizer o que Deus fez Mas aquele que recebeu a cura Vai carregar os sinais Que está sobre a corriga A Bíblia diz também que ele é bem Mas ele não tem um trono Meu Deus Ele diz também que é rei Mas ele não tem um centro Fiel Aleluia Aleluia A primeira coisa Tem gente que até parece ser Mas não é Deus para Isso é tão perigo dentro da Bíblia Que quando Samuel entrou dentro da casa de Gessé Que ele mandou vir os filhos Ele quis ungir todos eles a rei de Israel Por quê? Porque todos pareciam ser reis E uma diferença é muito grande de parecer ser Existe uma diferença muito grande Você já viu aquele irmão Que você olha pra ele e fala assim Meu Deus Meu Deus Sai demais esse irmão E o irmão Coitado Tem vergonha Até de pegar o microfone Aí chega um homem Que parece uma mural Tomada Talvez está voltando Até o dente da boca Mas quando ele abre a boca A voz dele muda Glória Eu venho a pampa Canta a noite Quando abre a boca Glória A presença de Deus se manifesta no meio da casa Então Deus Nessa morte É glória Ele não vai levantar quem parece Ele está levantando Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Quem é, quem é, quem é, quem é Deixa eu profetizar na tua vida Sinta o peso na mão de Deus te chamando Sinta o peso na mão de Deus É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Ele vai levantar uma geração poderosa Ele vai levantar uma geração poderosa Sai da frente, Antonias Salamão da Cegadaí Salamão da Cegadaí Salamão da Cegadaí Aleluia Ele vai dizer também que vai mudar o teu cativeiro Ele toca nesta criança Viva do lado Acidente com a escada da vitória A irmã que está no trono do jovem Deus é o Senhor que manda dizer Olha, há um peso muito grande A pauta o teu carregado E você tem dito o Deus de agora O que será que a mão da cantaralha Mas a mão do Senhor glória Vai repousar sobre a tua vida Ele vai aliviar este fato E você vai ver a diferença Assim diz o Senhor A irmã que está aqui na frente Mulher Deus é o Senhor que manda te dizer também E ele te escolheu Pra ser uma guerreira diante da presença E ele amante Tá doendo Tá machucando Mas Deus te quer na presença Às vezes você fala Deus eu vou ficar quietinha aqui hoje Mas o Senhor te diz não Eu quero te usar pra cortar laço Eu quero te usar pra desfazer a obra Olha, mulher, eu vejo Um anjo do teu lado direito Um anjo do teu lado esquerdo E o Senhor te diz Cadabra, cadaralha E ele coloca sobre as tuas mãos o talento Alá e a fama Alá, bala, bala, cadará Ele te diz que a minha persevera Mas eu trabalho dentro da tua casa E quem te dá trabalho Vai te dar prazer, prazer Prazer, 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 prazer Deixa eu ver aqui no Senhor Deixa eu ver Mas não está aqui Fecha sua mão Você pode ver aqui Mas assim é bom Eu vou ficar manda a cia Ele é bem com a imã Com a imã da canária Ele é nosso com a imã da canária Uma seta no diabo viria O que é a mente de ficar na presença Mas o Senhor manda assim te dizer E ele está mudando hoje o quadro Deus manda a calabra a canária Você descer na olarinha Porque ele quer a calabra a sua e a manta Ele é bem com a imã da canária Honrar a tua cabeça Deus é o Senhor, minha filha Que ele tem um presente Vai te entregar aí neste ano A qual tudo vai alegrar o teu coração Assim te diz o Senhor Essa senhora de cabeça estrada pela branca Deus é o Senhor, minha filha Que manda a ti te dizer Ele está tocando o sombrio dos seus rins Está te lidando de passar por um leito Deus está jogando o ponteiro Te dando vitória A jovenzinha que está do teu lado Olha, minha filha, eu não te conheço Mas o Senhor te chamou também Para ser uma levita E também uma profetisa Na casa do Senhor Deus, ele manda te dizer Que há muito tempo atrás, oh glória Alguém pensou que ele não era E Deus vai levantar você Com poder e com autoridade O Senhor te diz que é o tema Porque ele vai te honrar nesta terra Tu tem nações proféticas Revelações na parte do Senhor Mas Deus, eu não vou aguentar, vai Porque eu te chamei O Senhor do ventre da tua mãe E as nações, oh glória Eu te dei por profeta Sinto o revestimento Sinta a palavra que é baranha Ele abandou com a prima da cela Algo novo de Deus Começa agora na tua vida Algo novo de Deus Começa agora Começa agora Começa agora Começa agora Começa agora O Senhor te diz Diogo Fica firme, meu filho Porque ele vai botar Todo o seu cativeiro E às vezes você sorrindo Não sabe como está o teu coração Tu tens sido atacado Meu filho em 24 horas O adversário tentando arrancar Você daquilo que Deus Cabal da cia O Senhor te diz Olha Ele vai abater Esse demônio Ele diz também Ele vai entrar Com uma providência material A qual você precisa Deus é o Senhor Que te diz Fala pra cabal da sua E manda a cabal da Por esses dias Tu falaste O Senhor Deus Ateclando Deus te diz Cabal da cia Ele está dando O ponto final Em um negócio Ele manda dizer Que hoje Ele coloca Cabal da sua E manda a cabal da Um par de aliança Sobre a tua mão Ele joga por terra O teu adversário E ele te diz Se prepara Porque Deus também Vai fazer algo novo Na tua vida Assim te diz O Senhor Mas esteja atento Que tem um grupo aí Que quer colher Algumas coisas Na sua boca Aleluia Deus vai te dar Deus vai te dar Descerimento Existe algumas pessoas Que você vai ter Que bloquear Na sua mente Social Porque Aleluia É louco Estilo de ovelha Olha Deus tem pressa com você Fica firme Porque este ano É ano de exauração Sobre a tua cabeça Glória a Deus Eu não te conheço Mas eu vejo o Senhor Cegando um pulo de chave Na palma da tua mão E Deus manda dizer Que tu é um obreiro De valor Aleluia E quem poderá Ou glória Escolher A palma da sua E a palma da lébia Quem Deus vai levantar Se Deus já escolheu E Deus manda dizer Que Ele te escolheu E o Senhor te entrega Uma divisa Te dá vitória Deus é o Senhor Que manda dizer Que toca no teu coração Ele está dependendo Uma vez Que está entupindo Que está te dando vitória Assim te diz o Senhor Deus é o Senhor Que te diz Meu filho Olha Não volta atrás Continua caminhando Perseverando Deus é o Senhor Que te entrega Uma libertação Te dá vitória Eu não te conheço Não te óculos Mas eu vejo Um instrumento Na tua mão Deus te chamou Meu filho Pra ser também Um adorador Deus está queimando Gascite Jogando por terra Te dando uma cura No estômago Te dando vitória Olha o Tiago O inimigo Que ia te dar Um prejuízo material Mas Satanás Sai envergonhado E no lugar do prejuízo Deus te abençoe Te dá vitória O que está atrás de você Pode acirar tua mão Isto O adversário Que iria causar O esquecimento Sobre a tua vida É como se você Dormisse E esquecesse as coisas Deus ele vai dizer Glória Ele vai Quem mais te demônio Ele vai jogar Por terra Ele repreende Perca de oxigênio Sobre a tua cabeça E te dar vitória E te dar vitória Esse varão de óculos Aqui na frente Vem aqui meu filho Quando eu olhava pra você Na minha memória Veio o pastor Renato E Deus ele não faz cheiro Fica tranquilo Mas ele vai te usar Vai no que usa ele Olha como eu passeio contigo Nesse manto de mistério Eita Deus Olha como eu passeio contigo Olha como eu passeio contigo Pede graça Eleia o nasci Eleia o nasci Eleia o nasci Eleia o nasci Aonde a minha mão não pode ir A mão de Deus Alguém sagando Anestesia Gabriel Anestesia Eleia o nasci Deixa eu ver quem vem Adora o Senhor Deixa eu ver Oi Oi Olha assim meu amor Deus ele vai fazer Muita coisa nova na sua vida Glória a Deus Você serve um Deus vivo Deus poderoso Se prepare pra receber O que Deus tem Porque eu vejo Deus Tocando na sua criança Seja fiel no povo Porque Deus vai te colocar no mundo Maravilha Deus Eu vou dizer pra você Que ele vai abrir um mar Pra você passar Maravilha Ai E o vazio Filho Que foi deixado ir O Espírito Santo Vai preencher Deus poderoso Olha eu vou falar Porque eu estou vendo Eu vejo você Marchando Tu é Maravilha E profetizando E eu vou dizer Não é possível Que é ele O Espírito Santo Dizendo Deus vai te levantar Com uma grande obra E vai te dar vitória A simples do Senhor Você quer receber? Quanto mais é dado Mais é cobrado Mas Deus também Te escolheu Aleluia Por esses dias Algumas palavras Te disteceram E você até pensou Em parar Deus manda dizer Que você não pode De maneira Nenhuma Parar Se você crer Deus ele vai te livrar No máximo De acidente De hoje A cachorra De lá De um cobrinado A cantar Deus ele coloca Sobre os teus pés Uma autoridade Quando você andar lá Sobre a camandrecer Naquela rua Os demônios Vão bater E retirar Deus visita também Uma mulher Da sua parentela Deus está livrando Ela do infarto Fulminante Ele é O diabo Não come Manacana Ele é A bosta O diabo Só pode Existe Ele é Vai valer a pena Vai valer a pena Assim como Deus fez com o Salomão Ele tem uma cadeira guardada Reservada Ele tem uma cadeira guardada E recebe a presença do corpo Meio aqui nessa noite Eu soube Ele vai adorar o Senhor Aleluia Deus vai te exaltar também Vem cá meu filho Olha Tudo que o diabo Uma das coisas que o diabo tem mais raiva São daqueles que o louvo e adora o louvo É verdade É Jesus Deus manda dizer sobre a tua cabeça Ele vai trazer uma exaltação Glória a Deus Glória a Deus Deus é bem louvado Aleluia Para poucos E exaltado O nome do Senhor Para poucos Mas Deus vai te fazer Você exaltar o nome dele Perante muitos Amém Escute isso Que eu estou te falando Não é loucura Deus Ele vai preparar Uma exaltação Sobre a tua cabeça E Deus Manda te dizer Fica firme Porque hoje Ele toca Sobre os teus joelhos Ele repreende O mal que viria Para te assolar E te entrega Uma grande vitória Assim te diz o Senhor Aleluia Deus toca Sobre as tuas vistas Repreende o mal De novo Quanto mais você descer Deus vai te levantar Aleluia O Senhor vai dizer Que um tempo oportuno Escute isso Ele vai te levar Para o Rio de Janeiro Para te entregar A palavra Aleluia O Senhor vai dizer Que Ele vai te honrar Glória a Deus Aleluia Mas quando você voltar De lá Se empinar O seu nariz Deus Ele te abate Assim te diz o Senhor Quando o fogo De lá Eu vou ver A piscina Faz assim Aleluia Jesus Fecha ela Jesus manda dizer Que te entrega o presente E a sua caminhada Aleluia Ele coloca Sobre a tua caminhada Aleluia Como se fosse Encamando a sua Inégia Váxia Aleluia Alguém Para te ajudar Ele diz o Senhor Que manda te dizer Minha filha Não por no teu coração Pois a tua chamada Não acaba aqui Aleluia Ela continua A partir daqui A irmã que está Do teu lado De camisa de oncinha Olha minha filha Meu Deus Podem falar O que quiser Do teu respeito Mas para Deus Você é profeta Pode bater o pé no chão Falar Não sou Mas para Deus Não é profeta E olha Se você Perceba Deus também Ele vai Trazer Muitos sinais Sobre o seu ministério E sobre a tua vida Para a filha Esqueci o nome A Caroline Isso Para a filha Jesus também Quando dizer Olha Deus Tem que se agradar Na sua posição Continua minha filha Desse jeito Porque no meio Da sua parentela Ele vai salvar E vai libertar E eu queria dizer Que lembra Ali aquela mulher Do nosso de acidente O seu telefone Ainda esta noite Tocaria Jesus Que ele Esses filhos da morte Joga por pé Que a gente dá a vitória Assim que o Senhor Aleluia Esse nome Ele está de camisa social Olha meu filho Desde que eu cheguei Eu olhei para você E o Senhor Manda te dizer Que ele te chamou Também Para seu companheiro De valor É tempo de Deus Também te honrar O irmão precisa também Que uma porta se abra Deus não vai abrir Não vai abrir duas E vai te dar Retorna assim Do Senhor A jovem De lá O irmão de Moré Aleluia O irmão de Moré A jovem de Moré O irmão de Moré